Oi, malta! Sejam bem-vindos a mais um vlog. Sim, vamos ter vlog. Estou a falar baixinho porque o Kiki ainda está a dormir. Eu decidi gravar vlog hoje porque vamos para Paris. Vai ser uma viagem de trabalho com a Disney+. Vamos ver a estreia de uma nova série da Marvel, que é Moon Knight. Eu estou super ansiosa. Vou com a Rita, que trabalha comigo. E já não vou Paris há imenso tempo. Já não faço uma viagem a trabalho há imenso tempo. Normalmente trabalho em todas as viagens, mas não são viagens a trabalho como esta. Por isso estou super contente e acho que vocês vão gostar também de acompanhar. Portanto, cá estou a fazer um vlog. Digam aqui nos comentários se vocês gostam deste tipo de vídeos. Porque eu acho que é daquelas coisas que uma pessoa tem que, sabe, ambientar-se novamente. Eu estou a tentar fazer isso. Já tenho o cabelo pronto. Não me vou maquilar porque detesto ir maquilada no voo. A pele chega lá péssima. Portanto, vou só fazer a minha skincare. E estou a utilizar novamente esta gama da Nivea, que é a Luminous 630. Porque, assim, a minha pele é chata. Essa é a definição da minha pele. Por exemplo, neste momento eu não tenho muitas borbulhas. Tenho, tipo, duas igrejas já estão quase ceradas. Mas tenho manchas. Estão a ver? Eu tenho manchas de acne na pele. E tenho olheira escura também, que eu até faço tratamentos para isso. Portanto, voltei a usar esta gama porque agora estou mesmo focada em fazer certinho. E sentir realmente a diferença. Portanto, vou começar aqui pelo sérum. Ele é de rápida absorção. E tem a fórmula patenteada da Nivea, que é a Luminous, que ajuda a reduzir as manchas. Tem também ácido hialurónico, que é sempre bom. E uma das coisas que eu mais gosto neste sérum é que a textura é muito leve. Imaginem, a pele não fica pesada, oleosa. Mas sabem que tudo o que a minha pele é oleosa. Portanto, tudo o que deixa a pele oleosa, eu não gosto. E isso não acontece. Agora, vou utilizar o creme de dia, que também é ótimo nesse sentido. Deixa a pele hidratada, mas não deixa a pele pesada. Ajuda a controlar a oleosidade. E tem uma coisa que eu acho essencial, que é a proteção solar 50. Que, para quem sofre com manchas na pele, quer pela idade, por gravidez, por exemplo. Alterações hormonais, acne, entre outras razões. Mas, mesmo genética, o sol é o pior inimigo. Portanto, este creme é espetacular, porque também já tem a proteção solar. E isso é ótimo. E, por fim, vou utilizar o creme de olhos, que também gosto muito. Este, eu acho que é o meu produto favorito. Porque ele tem vários ingredientes, como ácido hialurónico, cafeína. Que ajuda a clarear a zona das olheiras. E tudo o que é para a olheira, eu gosto. Eu coloco assim. Ele tem este aplicador também, que é bastante prático. E agora vou massajando assim. E agora, vou com estes dois dedos e... E é isto, malta. Vejam que só como a pele fica bonita, sabem? Não fica oleosa, não fica assim pesada. Estão a ver? Pronto. Eu já estou a utilizar por uma semana. Portanto, vou continuar a utilizar. E, se calhar, daqui a um mês, mais ou menos, eu dou-vos feedback. E mostro-vos antes e depois, se calhar é uma boa ideia. Vou arrumar aqui as minhas coisas para levar. Porque, para não variar, eu já estou atrasada. À noite, basicamente, a rotina é exatamente a mesma. Tirando a parte do creme de dia. Portanto, eu utilizo primeiro o sérum. Depois o creme de noite. Que ajuda a reparar. E também vai agir nas mechas mais escuras da pele. Portanto, vale muito a pena experimentarem também. E depois, o creme de olhos no fim. Vou levar tudo para Paris. Que é para não falhar na minha rotina. E nós já falamos. Acabámos de entrar. Estamos de perecismadas. A primeira parte, eu não tive muito tempo para partilhar com vocês. O que é que nós viemos cá fazer? Mas, basicamente, viemos à estreia da nova série da Marvel. Da Ticolizei Plus. Que se chama Moon Knight. Nós hoje vamos ver o primeiro episódio no Lube. Vamos ter uma tour pela ala egípcia. E ainda vamos jantar aqui, malda. Olha só isto. Que lindo. Malta, olhem só que lindo. Bom dia, bom dia. Segundo dia em Paris. Já estamos mais recuperadas de ontem. Não consegui filmar tanto como eu gostaria. Porque é muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo. E acabou por ser super corrido. Mas pronto, hoje já acordámos. Vamos tomar o pequeno almoço. E temos até às 5 para passear. Portanto, nós vamos fazer render este dia. Queremos mesmo passar a alguns sítios que eu gosto muito e que a Rita não conhece. Eu também quero que ela conheça. Enfim, maravilhoso. Vamos mostrar o nosso quarto muito rápido, que é lindo. Aliás, este hotel todo é lindo. E vocês vão ver. Juro, está muito recomendado. Casa de banho. Não liguem à bagunça. Mas, enfim, nós estamos de saída. Depois temos aqui o quarto. Que é bastante grande. Tem em conta os padrões parisienses. E nós já estamos a arrumar as nossas malas. Porque vamos deixar na Concierge até à hora de ir para o aeroporto. E depois tem esta vista muito bonita. E fica mesmo ao lado do Louvre. Não me esquecer que está aqui uma obra. Vejam só o quanto o nosso hotel é lindo. Reparem. Tipo corredor. E quando menos se espera, temos um bar. Olha que lindão. Olha este teto. Que coisa mais linda. Malta, a primeira paragem. Rue de la Université. Que é tipo uma rua muito conhecida. Para tirar fotografias de Doutor Rafael. Mas. A chuva. Não dá, malta. Eu não tenho. Há a malta que está a tirar, tipo, há meia hora fotos à chuva. Já estão, tipo, enxercados. Para se tomar um banho. Mas, para mim, não dá. Então, pronto. Vimos. Está visto. Vamos passar para o plano B. Que é, tipo, ir para um café. Bober um chá. Ficar lá dentro, sabem. Porque não dá. Eu detesto andar à chuva. E estamos tristes. Estamos tristes. Mas, pronto. Olha, Paris é lindo. Vamos agora ao Café de Flores. Que também é super conhecido. E é muito giro também. E vamos aproveitar para ficar lá dentro. E é isto. Encontramos a nossa praia. Malta. Vemos aqui o Café de Flores. Que é, assim, eu acho que vale todo o hype. Vale a senhora. Que é muito giro. A zona é muito gira. Eu nunca tinha vindo cá. E a comida era ótima. O croissant. E o croissant era muito, muito bom. Ainda por cima, é climatizado. Temos aquecedores. Então, foi super agradável. Foi ótimo. E agora, a chuva deu um bocadinho de tréguas. Vamos tentar tirar uma fotografia. Aquela clássica. Bem clichê. Aqui em frente ao Café de Flores. E vamos almoçar ao Pink Mama. Que é um restaurante muito mentido. Que vocês estão realmente a conhecer do Instagram. Mas já vamos para o cara. E aí, assim, não estou nada. Arpanhida. Vejo só o meu prato. Ou... Fica trufada, claro. Mas já estou a envejar o prato dos outros. Porque eu não... Acho que se calhar aqui tem também provado uma massa aqui. Porque estava com muito bom aspecto. Pronto. O restaurante não é super giro. Assim, mais boêmio. Sabem? Gostei. Bom dia, balta. Como é que vocês estão? Ontem não consegui vir aqui ao vlog. Terminar. Porque já fiquei super tarde. Depois tive com o meu bebê e tudo mais. Mas já tinha muitas saudades. Esta bagunça aqui de casa. De se tu pisar aqui nos brinquedos. Foram só dois dias. Mas confesso que eu tenho que ter muitas saudades do meu filhote. Olhem só este príncipe. Bem, queria só dizer. Gostei mesmo muito do convite da Disney+. De estar em Paris. De ver a estreia da Moon Knight. Se vocês gostam de séries da Marvel. Vejam no Disney+. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Tentei dar o meu melhor com... Assim, com o pouco tempo. Que tinha aí a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E é isso. Espero também conseguir fazer mais vlogs por aqui. Um grande beijinho para vocês. E bem-vindo no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.